Só na manha No fim de ano era roupa de piscina Não sei agora, não até até esse lista Tô abrindo dinheiro na conta da minha família Mas também separei, estavam pra putaria Eu vou assim, puxando lança no barco, seja piranha A tropa avança na verga, ali por ar, no grau Puxando bala, passe no banho da liga Vou de cidade, cidade, espalha-baba Eu vou assim, puxando lança no barco, seja piranha A tropa avança na verga, ali por ar, no grau Puxando bala, passe no banho da liga Vou de cidade, cidade, espalha-baba Muito sucesso, muita amiga envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser alcista A fama veio, mas não preparei a gana No fim de ano era roupa de piscina Não sei agora, não até até esse lista Tô abrindo dinheiro na conta da minha família Mas também separei, estavam pra putaria Eu vou assim, puxando lança no barco, seja piranha A tropa avança na verga, ali por ar, no grau Puxando bala, passe no banho da liga Vou de cidade, cidade, espalha-baba Eu vou assim, puxando lança no barco, seja piranha A tropa avança na verga, ali por ar, no grau Puxando bala, passe no banho da liga Muito sucesso, muita amiga envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser alcista A fama veio, mas não preparei a gana No fim de ano era roupa de piscina Não sei agora, não até até esse lista Tô abrindo dinheiro na conta da minha família Mas também separei, estavam pra putaria Eu vou assim, puxando lança no barco, seja piranha A tropa avança na verga, ali por ar, no grau Puxando bala, passe no banho da liga Vou de cidade, cidade, espalha-baba Eu vou assim, puxando lança no barco, seja piranha A tropa avança na verga, ali por ar, no grau Puxando bala, passe no banho da liga Vou de cidade, cidade, espalha-baba Dizem da primeira Dizem da Avenida